É comum vermos nesta época do ano, motos aquáticas e lanchas desfilando pelas praias da capital, não é verdade? Para pilotar esses veículos é preciso ser habilitado. A Marinha do Brasil é responsável por fiscalizar as embarcações e a nossa equipe acompanhou uma Blitz para ver como funciona esse trabalho que garante a segurança dentro do mar. Vamos ver. Na temporada de verão, não aumenta apenas o movimento nas ruas, mas também nas águas. E hoje a Blitz não é lá em cima da ponte, como estamos acostumados a ver. Hoje é aqui, dentro do barco, sobre as águas. É a chamada inspeção naval da Marinha do Brasil. Ela acontece o ano inteiro, mas no verão é mais intensa. A operação verão começou no dia 21 de dezembro e vai até o dia 10 de março. Então neste período a fiscalização é intensificada. E lá vamos nós, devidamente protegidos com coletes, mar adentro. Nas abordagens, o marinheiro com um sinal pede para o piloto parar a embarcação. Depois disso, começam os trabalhos de inspeção. E infelizmente, todos os dias muitas irregularidades são encontradas. As infrações podem ser desde a falta de colete à prova d'água na embarcação, até a condução em estado de embriaguez. E a Marinha do Brasil tem também o bafômetro, que é o que vai acontecer agora nesta abordagem. É como o de trânsito mesmo. Deu zero, nada de álcool no sangue, os documentos todos ok. E aí, é assim que deve ser, né? É assim que todos devem se comportar, né? Seja no trânsito, seja no mar, disciplina e um comportamento conforme as leis. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Desde o começo da temporada de verão, só que em Florianópolis, já foram mais de 70 infrações e 7 embarcações apreendidas. Por isso, é importante ficar atento aos documentos necessários para pilotar lanchas e motos aquáticas. Em primeiro lugar, o cidadão tem que passar por uma escola náutica. A Marinha cadastra essas empresas que se propõem a administrar os cursos de Arraiz Amador e de Motonauta. E ele vem aqui na capitania com esse atestado que foi aprovado lá no curso e se inscreve para fazer a nossa prova. Sendo aprovado com média 5, ele pega essa carteira que pode ser a carteira de habilitação para Arraiz, que é para a lancha, ou para a moto aquática. E atendendo a todos esses requisitos com muita consciência, você pode aproveitar os dias de calor nas águas catarinenses.